Moradores do litoral estão assustados com a grande quantidade de lixo que apareceu nas praias do Paraná. E de onde será que veio tanto lixo? Desde ontem, a redação do Paraná TV vem recebendo vídeos que mostram galhos de árvores, pedaços de madeira e até animais mortos nas praias do Paraná. Esta imagem é do balneário Marajó e Matinhos hoje de manhã. Ronildo Welter, que mora há 16 anos na região, disse que é a primeira vez que vê areia desse jeito. A praia de Matinhos também amanheceu muito suja, como mostra Alessandro de Cristo. Ele disse que junto com os galhos de árvores havia pedaços de eletrodomésticos. E os galhos foram parar até na Ilha do Mel. Roberto Gonçalves gravou a praia tomada por entulhos. Biólogos do Centro de Estudos do Mar informaram que não houve ressaque e nenhum outro tipo de fenômeno no litoral do Paraná. Pra eles, a explicação mais provável é que todo esse lixo tenha vindo do litoral de Santa Catarina, das cidades que foram atingidas pela enchente.